Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender como fazer recurso para duas infrações de trânsito. A de estacionar nas vagas reservadas a idosos sem credencial e estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência sem credencial. As duas infrações estão previstas no mesmo artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Elas só se diferenciam pelo Código da Infração. Primeiramente, eu vou separar os três últimos motivos aqui da plataforma Selfmultas, pois eles são motivos nos quais o motorista não concorreu para o ato infracional. São eles o motivo de que meu veículo foi clonado e eu fiz o BO, meu veículo foi furtado e eu fiz o BO, ou, último motivo, fui vítima de sequestro e eu fiz o BO. Esses três motivos eu separo por uma questão de didática apenas, porque aí, a partir de agora, eu começo a analisar os motivos em si. Os motivos, eles podem ser motivos de fato ou motivos de direito. O que é um motivo de fato? E o que é um motivo de direito? Motivo de fato é alguma situação, por exemplo, nessas duas infrações que nós estamos aprendendo a fazer o recurso, a conduta infracional é de estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência sem credencial, né? Ou estacionar nas vagas reservadas a idosos também sem credencial, tudo bem. Então, o verbo aqui é estacionar, né? Nas duas aqui o verbo é estacionar, certo? Só que existe uma diferença conceitual entre parar e estacionar. Parar é você imobilizar o veículo pelo tempo necessário para executar alguma ação, alguma tarefa. Estacionar não, estacionar você imobiliza o veículo e se ausenta, o condutor se ausenta do veículo. Então, preste muita atenção, porque os motivos de fato que existem aqui para você alegar, você marca de acordo com a ação que você está fazendo, que você fez e que foi uma parada de veículo e não um veículo estacionado. Então, por exemplo, aqui no primeiro, a alegação é de que parei o veículo pelo tempo necessário para embarcar e desembarcar passageiros, né? E aí você lê aqui com calma que são cinco motivos com ações diferentes do motorista, do condutor, e aí você escolhe de acordo com a sua situação específica. E esses motivos, essas ações, elas foram selecionadas também como situações possíveis de acontecerem e que realmente dão maiores chances de reverter o resultado do recurso. É importante dizer também que esses motivos, de fato, para fortalecer a alegação deles, é preciso ter uma prova, né? Então, ah, como é que eu vou provar que eu não estacionei na vaga reservada pessoa idosa e não estava com a credencial e eu só parei o veículo pelo tempo necessário aqui, ó, para embarcar ou desembarcar passageiros idosos. Como que eu vou provar isso? Por exemplo, se você for um motorista de aplicativos, se você for um taxista, um, 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 também, mototáxi, e você tiver algum recibo daquela corrida que você fez, já é uma, uma prova de que você não estava ali estacionado, né? Na vaga, mas você estava parado, tá ok? Então, são esses cinco primeiros motivos aqui motivos aqui, motivos de fato. Agora, vamos para o próximo. Os outros motivos são erros da autoridade de trânsito, né? Seja com relação à sinalização, como a gente vai ver, ou com relação à lavratura ou ao processamento do auto de infração. O motivo que diz, as vagas reservadas das pessoas idosas não estavam caracterizadas ou sinalizadas. Então, o que que é isso? Você, na verdade, foi surpreendido quando você recebe uma notificação de que você estacionou em determinado local que você nem imaginava, não tinha nenhum sinal, nenhum indício de que aquilo, aquela vaga era reservada para idosos. Por quê? Porque não havia sinalização ou porque não tinha a menor condição de ser, porque não havia a menor caracterização de que aquela vaga era reservada para idosos. Então, você parou porque você, por falta de sinalização. Então, você vai marcar essa alternativa aqui, tá? Seja para a conduta de estacionar nas vagas reservadas a idosos ou também na de estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, sem credencial. E como que você faz prova disso? Como que você vai fazer a prova disso? Ora, ou você volta lá no local e fotografa, né? Para mostrar que aquele local não estava sinalizado, que aquele local está, muitas vezes, assim, abandonado, não tem o cuidado devido, né? E, portanto, você, sem orientação, sem sinalização, você estacionou ou então, ou você tira a foto ou você vai no Google Earth e aproxima a imagem daquele local, tira um print da tela, né? E, assim, você também vai fortalecer esse argumento de que o local não estava sinalizado ou o local não estava caracterizado, ok? E os outros motivos restantes aqui, ó, eles são erros, erros formados. O que são erros formais? É o erro ou do agente de trânsito, quando ele lavra a infração, né? Ele lavra o alto de infração, ou é um erro no processamento da notificação que chega até a sua casa. Então, vamos lá. Preste muita atenção aqui. O primeiro é assim. Reconheço que a multa é minha, mas a há inconsistências, por exemplo, informações genéricas, dados confusos, erros grosseiros, nomes errados, enquadramento equivocado, rasuras. Então, o que são inconsistências? É quando você, só de, numa primeira análise ali do alto de infração, você vê que aquilo nem parece que é teu, nem parece que foi você que cometeu aquela infração. Porque tamanha a quantidade de informações genéricas, tamanha, você olha ali, você vê que tem dados confusos, tem erros grosseiros. Então, isso é muito comum acontecer, né? De um alto de infração ser feito sem o devido cuidado, trocando nomes. Então, na falta de um outro motivo que seja melhor do que esse, que seja mais específico, você escolha esse, caso você, assim, se enquadrar nessa situação. E os outros dois, os outros três, na verdade, esse aqui diz assim, a postagem da notificação ocorreu mais de 30 dias após a data da infração. O que que é isso? na notificação que você recebe, ela, por lei, ela é obrigada a ter a informação da data da infração, correto? Então, você olha lá a notificação e vai constatar, data da infração. Vou dar um exemplo. Data da infração ocorreu no dia 1º de maio de 2020. E aí, tem um outro campo da notificação, que também é obrigatório, que é a data da postagem da notificação. E aí, você olha lá, data da postagem da notificação e vê que está escrito 1º de agosto de 2020. Ou seja, 90 dias após a data da infração, a postagem, ocorreu a postagem da notificação. Então, ocorrendo isso, em ocorrendo isso, é uma ilegalidade, porque a lei diz que a postagem da notificação deve ocorrer em, no máximo, 30 dias, sob pena de arquivamento do auto de infração. Se for esse o seu caso, você marca essa alternativa aqui tranquilamente. E os últimos dois também são erros formais, que dizem respeito à notificação, problemas da notificação. Por isso que eu disse que, na falta de um motivo mais específico, você escolhe esse aqui, que é a inconsistência, mas você também tem aqui a possibilidade de marcar erros formais específicos, que são eles. Ausência do local do cometimento da infração na notificação ou ausência da data e o horário da infração na notificação. Por incrível que pareça, isso não é raro acontecer e isso gera, sim, uma inconsistência do auto de infração, da notificação, enfim, do processamento. Fere o direito de defesa, do contraditório, da defesa. E aí você pode tranquilamente escolher, dentre todos esses motivos aqui, aquele que mais se encaixa, mais se adequa, se enquadra à situação específica, à situação que você se enquadra. Eu peço que você comente esse vídeo, caso eu não tenha abordado alguma situação que, com certeza, você pode ter passado. E assim sendo, você também vai estar colaborando para o canal, colaborando com outros motoristas também, na medida em que você compartilha também esse vídeo, com outras pessoas que podem precisar. Enfim, obrigado e até a próxima!